A Polícia Civil realizou em Itajaí a Operação Tatu, é isso mesmo, o motivo do nome. Você vai saber com a Tainá Costa, que tem os detalhes pra gente. E aí, Tainá, boa tarde. Boa tarde, Caleb. Boa tarde a todos que estão assistindo o Balanço Geral. Esses criminosos, eles faziam buracos no estabelecimento para poder entrar e assim cometer esses delitos, né? A Operação Tatu, como foi chamada, foi deflagrada na manhã de ontem, quarta-feira, pela Polícia Civil, por meio do Setor de Investigação Criminal de Itajaí, o SIC. Essa operação, ela foi feita pra combater a prática de furto em uma cafeteria aqui no bairro Praia Brava, onde estamos exatamente nesse momento. A investigação iniciou no final do mês de maio, onde o dono do estabelecimento foi novamente vítima desses criminosos. O local já tinha sido invadido também outras duas vezes no ano de 2022. Segundo informações da polícia, os investigados agiam em conjunto e sempre do mesmo jeito, fazendo esse buraco na parede para poder entrar. Após essas investigações, foi dado o cumprimento de três mandados de busca e apreensão nas cidades de Itajaí e também Camboriú. Nas buscas, foram apreendidos objetos pessoais que comprovavam o envolvimento dos suspeitos nesses crimes. Os criminosos, eles foram identificados, mas acabaram não sendo presos ainda. Porque é necessário uma autorização judicial pra poder realizar essa prisão e levar eles também até o presídio. Qualquer nova informação sobre esse caso, a gente traz aqui no Balanço Geral. Volto com você no estúdio, Caleb. Muito obrigado, obrigado, Tainá. Essas são as informações hoje pela manhã. Eu conversei com o Rafael Santos, que é um investigador do SIC da cidade de Itajaí, que tem toda uma equipe trabalhando pra contenção da criminalidade. E é interessante esse modus operandi e isso caracteriza furto, porque não utilizam armamento. Desta maneira, se não tem a continuidade de ações e de casos identificados, eles nem são presos. Vão só lá na delegacia, dão um oi, um beijo, um abraço pro delegado e ó, vão-se embora. É demais, mas olha só, como eles são audaciosos, habilidosos e como, olha lá gente, com a perna ainda e passam. É os homens borracha, né? É demais. Mas o Carlos Cidral, ele que é o nosso chefe aqui de redação, ele fez uma análise na imagem que eu não tinha percebido. Você acredita? Coloca na tela do Balanço Geral que eu quero mostrar pra quem tá em casa. Eles levaram até um bolo da cafeteria e chinelagem. Você acredita nisso, Davi e Leandro Lins, que estão comigo nas câmeras 1 e 2 aqui do estúdio? Hein? Olha lá, até um bolo eles levaram. O que será que chegaram em casa, né? Ó, trouxe um bolo. Se a família já não sabe que tem família que concorda com os crimes cometidos, que se beneficiam disso também. Bem, foram identificados, tudo agora depende de uma decisão judicial para que eles sejam presos. É, vai comer bolo na cadeia. Tem mais. Já no Baixo Cidade Nova, em Itagéia, a polícia prendeu mãe e filho por tráfico de drogas. Tráfico em família. É, nova modalidade. Olha quanta maconha. Segundo a polícia militar, após receber denúncias e abordar os suspeitos, encontrou drogas com eles. Com a ajuda do cão, o farejador, os policiais, a gente não precisa nem do cão para encontrar esse monte de droga na casa, né? Olha lá, ó. 50 quilos de maconha, balança de precisão e facas usadas na comercialização das drogas. Gente, tem muito mais que 50 quilos ali, não é? Olha lá, ó. Muito mais, pode ter certeza. A mãe de 59 anos e o filho de 22 foram levados para a delegacia. Aí a gente vê um ministro do STF dizendo o seguinte, vem comigo aqui, produção. Olha, vamos aumentar o grama de quanto alguém pode portar, ter de maconha no Brasil. É isso mesmo, produção. Vamos aumentar. Não, o tráfico é crime. O tráfico é crime. O tráfico é crime. Continua sendo crime. Mas vamos aumentar aí, dar uma margem a mais. Se ele andava só com um baseado, ele pode andar com dois. Não vai configurar crime. Agora, se ele passar esse baseado, aí configura tráfico. Aí não pode. Pois é, o tráfico continua sendo crime. Mas aumentando a possibilidade de andar com mais maconha, eu estou beneficiando quem? O usuário e o traficante. Eis a questão, Brasil. A Polícia Militar e Civil de São João Batista desencadearam hoje de manhã a Operação Crisântimo. A ação visa cumprir nove mandados de busca e apreensão. Pedro Mariano está de volta e tem as informações para a gente, hein, Pedro? Exatamente, Caleb. A Operação Crisântimo, deflagrada na manhã desta quinta-feira, contou com a participação aí de 60 policiais das unidades especializadas da Polícia Civil, do Tático de Tijucas e Itapema e também de Cães, aí do Canil da Polícia Militar de Itajaí. Os agentes estiveram em residências consideradas ligadas ao tráfico de drogas no bairro Ribanceira do Sul, em São João Batista. No total, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão e um de prisão, que foram expedidos aí pela comarca do município. Os cães farejadores que auxiliaram nessas revistas acabaram encontrando drogas em uma das casas. Em outro endereço, foram encontrados oito pássaros silvestres que estavam mantidos em cativeiro de forma ilegal. Esses animais aí foram recolhidos pela Polícia Ambiental. Saldo dessa operação, dois homens foram presos, um de 26 anos, natural de quilomba, aqui no estado, e outro de 28 anos, natural de Florianópolis. Calébia, contigo. Muito obrigado, Pedro Mariano. Trabalho constante da Polícia Civil, das investigações, da Polícia Militar. É, gente, a contenção. Por quê? Porque o tráfico de drogas, ele gera uma série de problemas sociais na nossa comunidade. Infelizmente, uma pessoa que se droga, né, ela vai perdendo a sua razão conforme os anos, até pela própria deterioração do seu organismo, da sua psique, da sua capacidade de ter razão, né, de pensar antes de agir. Existem as fases da drogadição, aquela fase que ele começa experimentando, daqui a pouco ele está na euforia. Depois, ele faz de tudo para poder obter a droga, até mesmo ele é capaz de matar. Você sabia disso? E isso gera dano social para famílias, para instituições, para o governo. E quanto mais tiver a facilitação, mais o traficante será beneficiado e mais pessoas certamente terão a vida prejudicada em razão desse vício que é destruidor.